Seu paradido não tá muito legal. Sim. Pô, agora se prepara, hein, cara, que deixa eu pegar. Assim, primeira coisa, eu não devia nem estar te falando isso, mas as duas mãos, elas tudo estão batalhando fora. Mas isso é normal? Básico isso aí? Isso aqui é básico. Isso aqui é básico. Me admira sem não saber, cara. Foi quem que te chamou? Quem que chamou esse menino? Bruno? É... Deixa eu falar um negócio. Os caras anunciaram você segunda-feira, né? Aí você chegou atrasado. E... Isso foi, tipo, no mesmo dia que os caras anunciaram que você tava na banda, você já chega atrasado, você tá meio estrela, né? É. Aham? Não, não tô brincando. Queria que você levasse um pouco mais com seriedade esse negócio, cara. Tipo, a primeira semana, cara. E aí, tipo, ontem... Hoje é terço, é... Ontem. Isso foi ontem, cara. E hoje você chegou, tipo, assim... Não, cara. Acho que tem algumas coisas erradas aí. Já chegou falando. É. É. Não, eu queria que você refletisse. Tipo, segundo dia, cara. Você já chega e fala assim... Quero mudar algumas coisas. Você não acha que você é um pouco precipitado? Uma postura meio arrogante, assim, pra quem, tipo, acabou de entrar? Não, na boa, porra. Tô desculpando, não, porra. É que o Juninho tá rindo ali. Tá bom. Não consigo. Eu tô rindo de nervoso. Eu preciso falar uma história parecida. Eu tô rindo de nervoso, cara. Eu só vou falar uma história parecida. Que eu acho que você não é perfeito. Eu preciso falar uma história parecida. Que eu tô tentando imitar um amigo meu. O Juninho contou a mesma história. Do... Do Oficina G3. Do Aposan. E tava tudo certo. Enquanto entrou na banda. Quando entrou na banda, na primeira semana, já chegou atrasado. Aí eu falei... Eu tenho que fazer o Juninho, meu amigo. Tá errado, isso? Tá errado, cara. Tá errado. Por quê? O Juninho falou. Não. Mas tá errado. Tá errado, você fala pro Juninho. Não sei quem que é Juninho, a Fran. Não sei quem que é Aposan. Popozão. Não sei quem são essas palavras. Aqui é o metal, cara. Eu quero que você entenda. Aqui é o mundo do metal. Aqui é o sub-make as trevas. É tudo vermelho, tá vendo? Sim. Aqui a gente tá tipo assim... Olha o pessoal de preto ali, ó. A gente tá no décimo... A gente tá no décimo... Menos dez. É. É o décimo andar do subsolo. Lá do inferno de Dante, my friend. That's what we did. Anyway, vamos lá. Você estudou as coisas que eu te falei... Eu dei uma passada em casa. Não sei... Tem que ver o... O que que você acha? Bom... Quer dar uma passada aí? Vamos ver? Vamos ver, gente. Vamos ver, gente. Vamos ver. Primeiro tem o lance da pinça, né? Tá? Eu tentei dar uma aprimorada... Assim, do meu jeito. Pra ele falar, tipo... Aquele aluno que chega na aula e fala... Fiza mais do que você... Entendeu? Pra mostrar serviço. Tá. Tá bom. Você tinha me passado o lance da pinça. Aí eu senti um pouco... Ó... O quê, né? Isso aqui? Mais do que é isso, né? Mais... Mais fogo. É! Isso! Só que aí eu falei... Não, peraí... A pinça não tava sentindo tanta força. Aí eu fui lá e mudei pro... Punho aqui, assim. Que dá... O coisa do metal que você falou. A coisa do metal. Aí eu falei... Vamos começar com o pedal, né? O embalo. Eu comecei mais lento no pedal embaixo, né? O que você achou? Você tá tendo espasmas, cara. Você percebe que você tá lento, de repente dá uma acelerada. Isso é um espasmo. Mas não é o beat? Eu li na internet que tem um negócio que chama semicrocheia. Não, não. Esquece. Você pula os... Não existe? Não, nada. Imagina. Mas eu vi na internet. Bubu. Cara, se você acreditar no que você vê na internet, você tá louco. Você tá perdido, meu. Isso é espasmo. Isso é porque você tá com descontrole. Alguma coisa emocional. Você é hormonal? A idade? A idade. Hormonal. Você tá ali... Isso é espasmo. Isso é coisa de adolescente. Você já devia ter passado por isso. Aí eu preciso falar com o Felipe. Felipe. O Bruno tá tendo espasmos, cara. Quando toca. Não, ele passou aquele exercício. Eu falei que eu li na internet que existe a semicrocheia. Que você... Assim, você tá fazendo assim, né? Tá vendo que ele tem espasmos? Ele tá, tipo, tocando... Tucu, 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 tucu... De repente ele tem um espasmo. Tá tudo errado. Cara, você tá se controlado. Você tá tomando remédio ou não? Não, mas você não passou o remédio. Tá. Primeiro eu vou te dar um relaxante muscular. Primeiro o relaxante muscular. Sim. Depois talvez o citoneurin, ele é bom porque é uma vitamina. É uma vitamina. É um complexo B. Praticamente o complexo B. Tá. É uma vitamina. É só... Nada demais, né? Não precisa de prescrição. Tem um relaxante muscular assim. Pra você ficar na boa. Você ficar na boa. Você vai chegar mais tranquilo. Não vai... Espero que não te atrase, né? Sabe? É uma coisa assim pra trabalhar essa postura mesmo. A postura não é só postura. Postura é como a gente se... Como que você... Diante das pessoas também. Sim, entendi. Pô, a gente vai levar você pra fora. Pro Japão. Tá jantando lá com o Japão, você começa a ter um espasmo desse, cara. Inclusive se for no palco então, imagina. Não, se for no palco nem me fala. Demitido. Demitido. Cara, eu tô sendo teu amigo. Pensa nessas coisas. Dá boa. Tô sendo teu amigo. Mas você avaliou os exercícios que você passou pra ele? Como que tá? Cara, o primeiro... Tipo assim... A mão tá meio pesada. Porque a pinça que eu falei... É... Descontrolada. Aí ele já virou a mão, olha o cara. Já virou a mão. Eu falei que eu sou de que tem o lance do punho também. Que dá pra fazer mais pesado. Ah... Tá mudando tudo. Tá mudando tudo. O cara já chega... Não tem problema. Pra agora, tá bom. A gente tem um... A gente tá até... Começo, tá? Começo. A gente vai ter assim, uma margem de tolerância. Sim, sim. Uma margem de tolerância. Tá certo. Tá? Não, então é isso. Tamo junto, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.